E só está faltando você. Quem tem gachinho não pode comer a farinha, porque se comer a farinha, a farinha, a farinha, até quando ela não tem gachinho, e apai o outro, ele está aqui com o negócio. Se você comer essa farinha, dá. Por isso que eu deixei... Eu tenho 6 anos, por isso que ele não comia. 6 anos que ele não comia farinha? Nada! E nem vai ter mais, camarada. Então agora se apoia com tudo isso que eu te dou, hein? Obrigado. Ele disse que não podia comer comida... Algumas famílias que exigiam imediatamente. Desde essa famílias, a pior era a farinha. E eu desafiei ele. Foi o governo que queria comer a farinha, não. Mas ele comia a farinha. Ele comia a farinha meio esquerdo. Que eu comia a farinha, depois que ia engasgar e eu te bebeava. E é que eu te agradeço de alguma coisa? Não. Mas nada mesmo! Assim! No segundo valor! Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Presta atenção! Para obter a revelação. O preparar de Deus. Você vai entender em nome do Senhor Jesus. Se a mensagem for um pouco mais estendida... Fique atento! Você vai entender em nome do Senhor Jesus. Ô Moisés! Quando você chegar... Diante de faraó, solte a cobra! Solte o cajado! O temor de Moisés ainda existia? Senhor! Eles não vão acreditar em mim! Está vendo como o homem estava duvidoso? Moisés! Põe as mãos... Dentro do peito! Moisés colocou as mãos dentro do peito! Tira as mãos, Moisés! Se as mãos de Moisés estava leprosa! Obviamente... A lepra era uma sentença de morte! Ele está morto! Entende? Eu quero que você associe uma coisa! A serpente é o criador do pecado! Que é Satanás! E Satanás é o criador da morte! E todas as desgraças! Ele tinha acabado... De vencer o criador de todos os malos! Mas não tinha entendido! Deus! Oh minhas mãos! Leprosa! E agora? A Bíblia não diz o que eu vou dizer! Mas eu... Eu acredito que ele... Posso até ter pensado... Vou cortar agora! Porque é melhor... Eu ter só uma mão... Ficar sem uma mão do que? Todo o meu corpo! Porque se essa lepra ficar aqui... Ela vai contaminar todo o meu corpo! Não está isso na Bíblia, mas... É óbvio! Moisés! Enquanto Moisés pensava em tirar a mão... Moisés! Põe a mão de novo! No peito! Vocês estão entendendo o segredo? Você está percebendo que Deus está tirando o medo de Moisés? Fazendo Moisés entender! Que aquele faraão tão grande... Aquele... Aquele ser tirano... Só era grande porque Deus não podia agir! Estava dizendo Moisés... Tu é capaz de vencer! Aquele que está lá... É filhote diante de Deus... Que está aqui diante de Deus... Tu está pegando e dominando rapaz! Põe as mãos sobre o teu peito! O peito meu irmão... É o centro da vida humana! A lepra era contagiosa! Moisés colocou novamente... Quando colocou a mão no peito... Que tirou... A mão não estava mais com lepra... Moisés! Olha para tua mão Moisés! Ela está limpa! Está... Senhor! Mas mesmo assim faraó... Não vão acreditar em mim! Olha o que Deus disse! Moisés! Se eles não acreditar no primeiro milagre... Acreditará no segundo! E se não acreditar no segundo... Vai acreditar no terceiro! Porque Moisés... Quando tu estiver diante do povo do Egito... Diante de faraó... Diante do rei... Se ele duvidar... Pega o teu cajado e toca no rio Nilo! E eu faço o rio Nilo se transformar em sangue! Ou seja... Meu irmão! Deus estava dando o poder... Das três dimensões da terra! Dominando a natureza! Dominando os seres espirituais! E dominando o medo dele! Isso aqui na cabeça... No entendimento de quem entende meu irmão! Nunca mais ficará adormecido! Agora... Munido com a fé! Mesmo duvidoso! Lá vai Moisés! Quando Moisés chegou diante de faraó... Que contou... Disse... Ó faraó! Eu estou aqui... Amando do Deus dos céus! O Criador dos céus e da terra! E ele mandou te dizer... Para tu deixar o povo sair do Egito... Para adorar a ele! Porque esse povo é o primogênito de Deus! Escuta essa palavra! Esse povo é o primogênito de Deus! O filho mais velho de Deus! Sabe o que faraó disse? Quem é esse Deus? Eu não conheço ele! Por que razão eu devo deixar? Eu não conheço ele! Ah é! E aí ele lembrou do que Deus tinha dito! Ó faraó! Para te falar! Para te mostrar! Que era Deus! Que a Deus soltou o... O cajado! O cajado se transformou... Em uma serpente! Sabe o que faraó disse? Pessoal e agiu! Ah! Isso aí é fácil! Isso aí é mágica! Os meus... Encantadores também farão a mesma coisa! E foi atrás dos seus encantadores! E os encantadores fizeram a mesma coisa! Mas a cobra! A serpente de Arão e de Moisés... Devorou! Destruiu! Quando Moisés chegou no Egito... Antes dele ir... Para faraó! Ele foi para o seu povo! E quando ele disse para o seu povo! O povo não acreditou nele! Ele jogou a serpente! A serpente transformou-se em cobre! O povo não acreditou! Ele foi e mandou pegar a vasilha com água do nilo! Transformou em sangue! O povo não acreditou! Deu uma luta nisso! Isso explica o porquê que o povo estava adormecido! Porque Deus não tem direito de invadir! Uma pessoa que não crê... Ele trava! Ele fecha a porta para Deus! Muito bem! Agora... Faraó estava adiante... Moisés e Arão estavam adiante de Faraó! Soltou a cobra! Os encantadores chegaram e fizeram a mesma coisa! Aí Deus disse... Moisés! Amanhã de manhã vai para a beira do rio! E quando o rei chegar lá, diga para ele! Ó rei! Ó Faraó! O Deus desse povo! Disse para mim te dizer... Que é para tu deixar o povo sair... E ir lá no deserto para adorar a ele! Sabe o que Faraó mais uma vez disse? Quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus! Mais uma vez... Moisés fez como... Deus tinha dito... Colocou o cajado na água... E as águas transformaram em sangue... Diz a Bíblia Sagrada... Em êxito... Que até as vasilhas... Nas casas de cada um dos egípcios... Era só no palácio... Não em todo o Egito... Eles não podiam beber... Porque em todas as vasilhas... Onde tinha líquido... Transformou-se em sangue... Você sabe o que foi que o Faraó fez? Chamou-se os encantadores e também transformou... Muito bem! Já entendendo um pouco... Deus precisava... Para libertar o povo... Que o homem cresce Moisés... Que o homem cresce Moisés... E que esse homem fizesse milagre... E que esse homem estivesse preparado para conhecer... O nível... Até que ponto o engano também... Se torna barreira para confundir... Vai entendendo... Mas o fato era... A justiça de Deus... Para entrar lá... Tinha que primeiro se revelar para o Egito... Fazendo milagre e maravilha... Para que ele se convencesse... Que de fato... Havia alguém maior do que ele... Vamos ver se você entendeu... Antes de Deus fazer milagre... Não era justo Deus tirar... Porque Deus sabia que Faraó não ia deixar... Porque aquele povo... Era mão de obra de graça para Faraó... Vocês estão entendendo? Deus não podia chegar lá e pegar o povo... Antes tinha que se fazer... Ele Faraó entender... Que tinha um Deus superior a ele... Porque se ele desprezasse esse Deus superior... Agora sim... Por isso os encantadores dele... Era para enganar primeiramente eles... E o mesmo princípio... Preste atenção... O mesmo princípio... Para que Deus pudesse salvar o povo... O povo tinha que acreditar em Deus... E reativar as promessas... Por isso os encantadores de Faraó... Transformaram uma cobra... Um caixão de uma cobra... Mas mostrando que Deus superior... Foi lá e devorou a cobra... Transformou o rio em sangue... Eles foram lá e fizeram... Leia lá a êxito... Das dez praga... Deus começou a fazer praga cada vez... Chegava para Faraó... Fazendo o mesmo pedido... O faraó negava... E as pragas foram acontecendo em cada praga... Iria mostrando que Deus é grande... Que Deus é maior... Que Deus é superior... E ia expondo a descrença... A incredulidade... E o desaforo... Ele falou para dar direitos legais... Isso não é diferente em nossos dias... Até que lá... Me parece que na terceira... Quarta praga... Foi uma praga de tumores... Foi uma praga de chaga... Agora... Estava doendo na pele... Faraó... E todos os céus... Se tiram na pele... Escute... Quando o faraó mandou chamar os céus... Mágicos... Os céus feiticeiros... Quem sabe o que eles disseram? Diga para o faraó que nós não podemos ir não... Porque todos nós estamos com praga mortal... Diga também para o faraó... Deixar esse povo ir... Porque esse povo... É o povo do Deus Altíssimo... Não tem quem lute contra ele... Meu irmão... A maioria de nós... Nem de que sonhamos... E chegar a esse ponto... De ver o poder de Deus agindo... Para que faça o nosso inimigo entender... Que há um Deus que cuida de nós... Que há um Deus grande e poderoso... E aí a tua fé... Vai ficar adormecida... Vai passar anos e anos... E você não vê o milagre de Deus na tua vida... Você tem que entender isso aqui... Cada ação do povo... Era para dar... Condições para Deus agir... Para dar direitos legais para Deus agir... Moisés... Bando o povo matar sete cordeiros... Ou seja, cordeiro... Cada um... Na medida da sua família... Se a família for mais do que o tamanho do cordeiro... Divide... Cada ação dessa... Era para produzir... A ação do povo... O testemunho do povo que crie em Deus... E para que... Aquele povo passasse a pertencer a Deus... Porque os cordeiros estavam apontando para Jesus... Fazer parte daqueles que... Agora tinham direito a herança física... Porque... Todo pai... Só tem direitos legais... De dar sua herança para o filho... Se pertencer ao seu sangue... Se é filho dele comprovado... Então... Em cada ação daquela... Servia para testemunhar... Para dar testemunho... Comprovar... Para dar direitos legais para Deus agir... E quando o povo cumpriu... A parte que Deus tinha pedido para ele... Entenda isso aqui... Deus tinha falado para Moisés... Moisés... Quando estiver faltando pouco por dia... Para tu sair... Diga para o meu povo... Pinti... As empregadas... Peçam para suas patroas... Peçam para sua vizinha... Para seu vizinho... Por que Moisés... O Egito vai ter que pagar vocês... Não falam com essas palavras assim... Vai ter que pagar vocês... Porque esses anos que vocês trabalharam... Era porque eu não era o juiz de vocês... Porque vocês não deixaram... Mas agora eu sou... Eu não era o Deus de vocês... Porque vocês deixaram... Mas agora eu sou... Peça para o seu vizinho... Que eu vou fazer com que o Egito tenha medo de vocês... O Egito vai pagar... Para vocês saírem... E aí na medida que as pragas foram aumentando... Vai entendendo isso... Antes da última praga... O povo de Deus pediu... E... Está escrito na palavra de Deus... Que o povo deram ouro... Deram prata... Deram roupa... Deram tudo do bom e do melhor... E enriqueceu o povo de Deus... Vai escutando... Agora... Quando Deus se tornou... O Deus daquele povo... Escute... Lembra que Deus tinha falado para Abraão... Aquele que te amaldiçoar... Serás o meu amaldiçoado... Leia lá... Quando Deus estava falando com Moisés... Ele... Deus diz assim... Moisés... Esse povo... É o meu filho mais velho... Esse povo... É o meu primogênito... A primeira coisa... Depois que Deus... É que foi provado... Que o povo... Agora tinha reativado... Sabe o que Deus fez? Deus agora... Se vingou do Egito... Matando em cada casa do Egito... O seu primogênito... Por quê? Porque o Egito tinha... Agora tentado matar... O primogênito de Deus... Meu irmão... Você ainda talvez... Não tinha parado para pensar... Que Deus é o Deus de vingança... Você sabia que Deus disse assim... Não se vingue... Deixa porque a vingança é minha... Quando você ativa a aliança... Você nunca viu... Mas você vai ver... O que é que Deus vai fazer na tua vida... O que é que Deus vai fazer... Porque Deus precisa... Porque eu te falo uma coisa... A nossa geração... Não tem um faraó... Não tem dois faraó... A nossa geração... Está cheio de faraó... Que precisa conhecer... O Deus da tua vida... O Deus de Abraão... O Deus de Isaac... E o Deus de Jacó... Oh... Ah... Você precisa acordar... Oh... Oh... Aleluia... Oh... Aleluia... Você precisa acordar... O povo... Despertou a fé... Matou o cordeiro... Passou na porta... Como o próprio Jesus... Futuramente disse... Aquele que não comer... Do meu corpo e não beber... Do meu sangue não tem parte comigo. Aí eu abri aqui a Bíblia. Mas já caiu, já tirou, só vou ler. Salmo 105, verso 37 diz. E Deus fez sair o povo com ouro e com prata. E dentre as suas tribos não houve um fraco sequer. Um inválido sequer. Agora sim. Agora Deus estava livre para agir. Porque agora de todo aquele povo que passou 430 anos morto na fé, estava vivinho. E agora o povo vivo, escute o som. Lá vai faraó, que tem acostumado a bater, que tem acostumado a humilhar, que tem acostumado a fazer tudo. Quando se levantou contra o povo, você sabe o que aconteceu. Aquele povo nunca mais foi visto na face da terra. E se tornou o maior canto de Moisés. O próprio Jesus cantou. Escute agora, tinha um mar vermelho na frente. Mas agora aquele povo estava vivo. Mas agora aquele povo estava com a aliança atualizada. O mar se abriu. Aí você sabe da história. Aquele povo andou no deserto e nunca houve na história. Tamanho milagre. Que não foi por um dia. Não foi por um mês. Foi por 400 anos. Você precisa amar do que isso para você saber? Hoje é o teu dia. Toda essa Bíblia está escrita para em qualquer geração que alguém ouvir a voz do Todo-Poderoso. Dizer, eis-me aqui, Senhor. E confia nele. Ele é o Deus mesmo de ontem. Ele é o de hoje. Ele será eternamente. Ele quer ser hoje o teu Deus. Se você quer ser servo dele. Se você quer ser aquele que através de você Deus vai fazer milagres. Levante o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Espírito Santo. Eu tenho certeza. Escute. Depois dessa mensagem. O Espírito Santo. Aquele que recebeu a mensagem. O Espírito Santo vai te ensinar. A partir dessa partícula pequenininha. Ele vai te ensinar. Você vai estar dormindo. Ele vai estar te ensinando. Você vai estar acordado. Ele vai estar te ensinando. Você vai estar andando. Ele vai estar te ensinando. Para que através de você ele faça milagre. Para que ele possa entrar e agir contra os faraóis desse mundo. Você será um instrumento. Você nunca mais dormirá. Você nunca mais ficará adormecido. Em nome do Senhor Jesus. Haja a luz da tua vida agora. Em nome do Senhor Jesus. Abra teu coração. Abra teus lábios. E atualize a aliança. Diga Senhor. Eu creio em ti. Eis-me aqui. Oh em nome do Senhor Jesus. Quantos mais eles estão se levantando agora. Se tem alguma exeis aqui. Levante. Em nome do Senhor Jesus. Acredite em Deus. E acredite em você. E comece agora. A tua grande trajetória. Da grande virada da tua vida. Oh aleluia. Espírito Santo. Eu oro por cada um desse povo que estão aqui. Oh aleluia. Porque hoje o Senhor respondeu através dessa mensagem. E eu digo agora. Reativa a tua aliança. Com o coração se crê com a boca. Se confessa. Esse mundo precisa de você. Independe de você. Ser jovem. Independe de ser homem. Ser mulher. E depende da tua idade. Deus quer fazer milagre na tua vida. Para através do teu milagre. Tornar-se um testemunho. Aqueles que não conhecerem. Deus vai conhecer. E vai ser uma bênção. E aqueles que são inimigos de Deus. Vão enfrentar a fura desse Deus. Porque dele é a vingança. Então começa a dizer agora. Eis-me aqui Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Papai. Eu oro agora meu pai. Cada homem. Cada mulher. Que abriram agora. Meu Deus. Esses espíritos enganadores. Meu Deus. Essas sombras. Esse engano. Que faz essa pessoa. Não acreditar nela. E sempre está achando. Que ela não era digna. Em nome do Senhor Jesus. Acabou agora. Diga para você mesmo. Acabou. Eu posso todas as coisas. Você não pode sozinho. Mas com Deus. Você pode. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Papai. Eu oro. Eu oro agora. Papai. Meu Deus. Em cada homem. Em cada mulher. Em cada pessoa. Em cada casa. Porque você é casa e morada. Do Espírito Santo. Tchau, tchau.